Fala meu povo, Ed Silva com mais um vídeo pra vocês Uns dias aí sem gravar vídeo Mas aí voltei com um vídeozinho rápido pra vocês Dessa vez mostrar um defeito crônico De todas as motos cinquentinhas, principalmente as da Xinerai Não é só a RAI 50, a JET e todas as motos da Xinerai Todas as motos da Xinerai, eu disse Defeitozinho crônico que vocês tem que sanar E tem que ter cuidado, principalmente quando vocês sentirem cheiro de gasolina Não vai em outro lugar, não é carburador vazando Eu tô falando das motos carburadas, viu? Trata-se da mangueirinha de combustível, minha gente Olha, ela tem mania de rachar Ó, a borracha dela, ela racha Ó, rachadura Ó, rachadura ali, ó Essa parte aqui eu já troquei Minha borracha recomendada é essa daqui A mangueirinha recomendada é essa daqui, ó Isso aí você encontra, loja de motopeça Você encontra, ó Já mudei a parte da frente Depois eu vou mudar a parte de trás Tá? Então, esse defeito é um defeito crônico A minha motinha tava com cheiro de gasolina Andando com cheiro de gasolina E eu olhava no... No velocímetro aqui E o ponteiro Tipo, tava aqui em cima É, aqui Quando eu ia olhar A borrachinha tava embaixo Aquele cheiro de gasolina Eu não sabia o que era Pra mim, achei que era A boia do carburador Que estava com problema Só que não Só que não Era esta mangueirinha aqui Que ela estava rachada Nesse cantinho aqui, olha Aqui, nesse cantinho aqui Eu coloquei até uma maiorzinha Do que o tamanho Quando ela vem de fábrica Ela vem aqui Esse aqui fica assim, ó Esticado, ó Aí eu coloquei uma maiorzinha Pra não forçar Mas essa rachadura aqui é crônica Eu vou trocar Essa moto tem um ano E alguns meses Um ano e seis meses Eu acho por aí E a mangueira já está toda rachada Então, sentiu o cheiro de gasolina Na tua moto Da Chineray E cinquentinha Venha neste ponto aqui Troca essa borracha Por essa outra borracha aqui De PVC Porque se você não trocar Você vai estar tendo Prejuízo de combustível E não tem como A pessoa estar tendo Prejuízo de combustível Combustível caro Do jeito que está Não tem como A gente está perdendo combustível Né, minha gente O ruim dessas motos É o seguinte É que pra você Ter acesso ao carburador Dessas motinhas Você tem que desmontar A moto toda Olha só a minha Como é que ficou Olha o estado A situação Tive que desmontar Metade da moto Olha Aí é trabalheiro O ruim dessas motos Que tem carenagem É isso É que você Pra fazer qualquer servicinho Na parte de motor O carburador Tem que desmontar A moto quase toda Parafuso pra um lado Peça pra outro O negócio é grande É por isso que muita gente Não gosta muito De mexer em cinquentinha Por conta das carenagens Corre o restamento De você quebrar algumas Na hora da retirada Quebrar alguma peça É, então Cuida logo aí Vocês que tem moto cinquentinha Que tem carenagem aí A bis também Também tem esse problema Então vocês De modo que tem carenagem aí Vocês trocam O Como é que chama Troca logo essa mangueirinha aí Que esse problema É crônico mesmo Posso dizer que é crônico A mangueira rachar Tá Então é isso Minha gente Fica todo mundo Muito com Deus aí Né E Vou voltar A frequência dos vídeos Novamente aí Porque eu tava Meio ocupado aí Né Minha Alguns problemas Pra resolver aí Problema pessoal Então não tava Podendo postar Podendo postar vídeo Deixei um shot Hoje de manhã Já vou começar A postar mais vídeo Pra vocês aí Principalmente Dessa daqui Dessa motinha aqui Que Deu uma arrumada Nela aí Tirando os vazamentos Dela aí Vou postar os vídeos aí Futuramente aí Tá Esse aqui o dono Vai vir pegar hoje Né A oficinazinha Tá aqui Hoje é sabadão Então Um abraço Pra todo mundo aí Continua no vídeo Deixa teu like Se inscreve no canal Né Toca o sininho Da notificação Comenta nos vídeos aí É boa essa interação aí Mandar um abraço Pra todo mundo aí Próximo vídeo aí Eu vou mandar um abraço Pra todo mundo aí Em especial Tá Com Deus aí É nós Tamo junto Fui